Samanta Teen Kids, que com diferencial em seu atendimento, oferece bom gosto e qualidade em tudo que as meninas mais antenadas desejam. Faça parte desse grupo, visite a sobreloja da Samanta Teen Kids e deslumbre-se com todo o charme e reverência da coleção Outono e Inverno. Vale igualmente uma passada no ambiente teen masculino, que reserva grandes marcas. Visite o site e Facebook, estacionamento próprio e forma de pagamento pessoalmente negociada. Samanta Teen Kids, tradição e bem vestido, bebê ao adolescente. Alexandre Deller, 75.